Olá galera, eu sou o Vinícius e estou aqui com um detail de onde eu parei, velho. Vamos ver o que nos guarda. Já falei com todos esses tia, aqui tem o Flapjack. Eu não lembro se eu falei com ele. Nessa cidade não tem um prefeito, mas quando há um problema, um esqueleto fala que uma mulher peixe sobre ele. Isso é política. Bom, né? Acho que eu falei com ele sim. Que isso? Isso daqui a gente tinha falado não. Eu apenas sinto como se tudo estivesse ficando cada vez pior. Eita, que triste. Todos sabem que o subsolo tem problemas, mas sorrimos do mesmo jeito. Por quê? Não podemos fazer nada, então pra que ficarmos de mau humor o tempo todo? É verdade, é verdade. Verdade. Isso daqui, o que tem aqui? Eita, ah, biblioteca, né? Acho que eu vim aqui, porque aqui tem a flor. Vamos pra cá, pra ver o que tem pra cá. Eita, tem mais casa. O que é isso? Eu mandei... Eita, não consegui ler. Parece inseguro por aqui hoje. Deixa eu ver. Eu mandei as crianças para dentro. Parece inseguro aqui hoje. Ah! Que bela batida! Talvez se eu não atender, eu a escutarei de novo. Ah! Minha paciência me recompensa. Ah! Vamos bater de novo. Ah! Vamos bater mais uma vez. Ah! Mais uma vez. Ah! Eu vou ser chato agora, eu vou bater na janela. Não tem como bater na janela? Não, então vamos bater mais uma vez. Ah! Meu Deus, o cara não me atende, velho. O cara não quer falar comigo o que tem pra cá. Caraca! Que isso, mano? Tem um lobo jogando o bloco de gelo no mar? Que brisa é essa? E se eu vim pra cá aqui? E se eu vim pra cá aqui? Não tem mais nada. Será que era aqui que estava... O... A vara de pescar? Deixa eu ver. É uma caixa de correio lotada de propaganda... Tá, já vim aqui, né? Eu acho que aqui eu já vim. Que isso aqui... Está trancado por dentro. Eu acho que pra cá já vim. Olha lá os bagulhinhos de gelo, velho. Olha lá os bagulhinhos de gelo, olha lá os bagulhinhos de gelo lá. Que o lobo jogou. Caraca, é noboleira. Nossa! Que susto. Eu pensei que tinha um caído, morrido. O... Pupilus. Humano. Me permita falar com você sobre alguns sentimentos complexos. Sentimentos como... A alegria de encontrar outro amante de espaguete. A admiração pela habilidade de resolver charadas um do outro. O desejo de ter... De ter... Alguém legal e inteligente que te ache legal. Esses sentimentos... Devem ser... O que você está sentindo agora. Eu nem consigo imaginar como devem ser... Se sentir dessa maneira. Afinal... Eu sou muito grandioso. Eu nunca imagino... Como terem muitos amigos devem ser. Eu tenho pena de você, humano. Solitário. Não se preocupe. Você não será... Mais solitário. Eu... O grande Pupilus. Serei... Seu... O que, meu? Não. Não. Isto está errado. Eu não posso ser seu amigo. Você é um humano. Eu devo captá-lo. Então... Eu poderei realizar o sonho da minha vida. Poderoso, popular, prestigioso. Esse é o Pupilus. O mais novo membro... Da guarda real. Ih... Vai querer tritar, amigão. Vai querer tritar, amigão. Pupilus bloqueou o caminho. É, Pupilus. Menino, eu não quero te bater, cara. Então você está falando sério? Então... Vejamos se pode dar com o meu lendário ataque azul. Puta que pariu, velho. Ô... Ô, Pupilus. Filha da puta. Que isso, louco? Você está azul agora. Esse é o meu ataque. Ei, que, 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 que. Que isso? Você está azul agora. Que isso, Pupilus? Flertar. Pupilus está muito ocupado lutando para flertar de volta. Vamos sair, mas mais tarde depois que eu captar você. Caraca. Que isso? Pupilus está tentando muito parecer descolado. Chegar. Pupilus, ATT20... Ele gosta de dizer... Nenenene. Nenenene. Filha da... No inverno. Meu Deus. Pupilus está tentando muito parecer descolado. Insultar? Não vou insultá-lo, velho. Vamos insultar para ver como que é. Pupilus está muito ocupado lutando para acertar seu insulto. O quão alto você pode pular? Meu Deus, velho. Meu Deus, Pupilus. Meu Deus, Pupilus está dando um negócio de ossos. Para, velho. Segura em cima por muito tempo para pular mais alto. Vixe. Filha da mãe. Papo, sussurra. Papo. Mano, não quero, velho. Flertar. Humano, não me faça usar meu ataque especial. Puta que pariu. Caraca, eu estou tomando dano para caramba, velho. Está preparado com um ataque com ossos. Mano, eu não sei o que eu faço, velho. Já posso até sentir minha futura popularidade. Puta que pariu, velho. Se miserável. Oh, velho. Item. Jim. Você equipou a bandana viril. Mano. Ah, velho. Mano, eu vou ter que matar esse filho da puta, velho. Que isso, velho. Mano, eu vou morrer por acaso esse maluco chato. Ficará tão orgulhoso de mim. Ah, velho. Vai cagar, mano. Ah, mano. Que isso, mano. Você é fraco demais. Eu fui facilmente capaz de te capturar. Eu agora te mandarei para a nossa zona de captura. Ou, como o Sansa chama, nossa garagem. Agora você está na casinha do cachorro. Ah, para, mano. Isso aqui é um maluco chato, velho. Que isso, velho. É um recado do Papyrus. Maus, preciso de trancar no quarto de hóspedes. Até onde eu chegar. Sinta-se em casa. Refrescos e acomodações foram providenciadas. Nei, ei, quei Papyrus. Filha da mão, velho. Infelizmente, é apenas ração. Mano, eu fui muito inocente. É muito pequeno para dormir nele. É um brinquedo de mastigar. Que faz barulhinho. Filha da mãe, velho. Ah! Estava trancado para dentro, né, o bagulho, velho. Tá, vamos. Espero que ele não esteja aqui, mano. Ele está. Ele não está? Ele está. Caraca, velho. Ai, que saco. Ó! Para onde aquele humano pode ter ido? Esperem. Ele está bem na minha frente. Olá. Eu estava preocupado, achando que você tinha se perdido. É mesmo um alívio saber que você está bem aqui. Esperem um segundo. Você não deveria escapar. Pode aqui. Mano. Ah, caraca. Poupar. Contemple. Filha da fa... Olha o dano que eu tomo, velho. Mano, eu vou ter que matar ele. É sério? Você está gargalhando de mim, velho. Não! Perdeu o botão errado, velho. Que raiva! Não, eu vou matar esse maluco, velho. Agora já era, Pablos. Puta que pariu. Olha o dano que eu tomo, velho. Vai! Fui bem demais, você é louco. Cheira a ossos. Tá. Arregaçá-lo agora. 50. Olha o tanto de vida que esse maluco tem. Para. Vai. Boa. 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 Ah, moleque. Não estou me dando. Está preparado um ataque com ossos. Eu também estou aí, otário. Humano, não me faça usar o meu ataque especial. Vai cagar o seu merdinha. Ah, velho. Estou mudando para esse bosta, velho. 55 aí. Já posso até sentir minha futura popularidade. Vai. Não estou me dando para esse merda. Eu tomo, né, mano? Eu tenho que tomar, né, mano? É impressionante. Não vai usar ossos de merda nenhuma, não, popular. Você vai tomar uma surra. Uma surra de... Ah, velho. Ah, velho. Ah, mano. Na moral, mano. Eu pulei nessa merda, velho. Vai. Puta. Esse azul ali fode demais, mano. Ah, velho. Fico nervoso nessa merda, esse jogo, mano. 44. Podia dar uns 50, né, mano? Olha isso, mano. Ah, vai se ferrar, velho. Não acaba, velho. Vou usar o curativo. Ainda meio grudento, você recuperou 10 de HP. Ah, fala sério, mano. Perdi os 10, mano. Aí, você comeu um pedaço de boneco de neve. Seu HP maximizou. Meu irmão vai bem. Ele não vai mudar muito. O que é isso, velho? Tá. Eu vou dar uma surra nele, velho. Olha que o meu HP tá alto. Eu vou ganhar dele, esse merdinha. Pera, pera. 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 Aí. Consegui. Está sacudindo seus ossos. Aí. Sacode aí, então, amigão. Sacode aí, então, amigão. Como eu saberei se as pessoas sinceramente gostam de mim? Porque você é um osso, seu otário. Você não... Pera. Pera. Caraca, passei. Que isso, mano? Aí foi trollagem. Me trollou legal, velho. Vai lá, papos. Toma mais aí 46. Pessoas como vocês são muito raras. Lógico que são, velho. Lindo, maravilhoso como eu. Lógico que é raro, velho. Educado. Que isso? Nossa. Merda. Vai lá. Toma aí. 52 na cabeça. Completamente meu ataque especial. Um cachorro. Mais o quê? Esse é o meu ataque especial. Ei. Seu cão fanfarrão. Você está me ouvindo? Para de mastigar esse osso. Ei. O que você está fazendo? Volte aqui com o meu ataque especial. Ora, ora. Então, eu vou usar um ataque normal muito maneiro. Papo se prepara para um ataque normal. Vai lá. Se prepara aí. Se prepara aí, amigão. Suspiro. Aqui vai um ataque absolutamente normal. Pô. Caraca, velho. Que isso? Ah, tomei um dano, mano. Tomei dois danos, na verdade, né? Ah, moleque. Segura. Ah, tio otário. O que agora? Ah, tio otário. Ah, agora eu posso mexer o meu bagulho. Bem, está claro que você não é... Pode me derrotar. Assim, eu posso te ver tremendo de medo. Portanto, eu, o grande Pápulos, lhe concedo misericórdia. Eu te poupaquei, humano. Agora é sua chance de aceitar a minha piedade. Pápulos está depoupando. Vai me poupar, Pápulos? Vai me poupar, Pápulos? Vai me poupar, Pápulos? Vai me poupar, Pápulos? Vai lá. Pobre Pápulos. Vai me poupar, Pápulos? Vai me poupar. Acho que, né? Bem, pelo menos eu ainda não perdi a cabeça. Não é, Pápulos? Seu bosta. Seu merda. Caraca. Querendo me matar assim. Fácil. Me trancou. Puta, mano. Eu fiquei com dó. Ah, mano. Vai se foder, velho. Na verdade, eu fiquei com dó, na moral, mano. O que é isso? Caraca, será que era melhor eu ter feito isso? Mas ele tinha me trancado, velho. Ele tinha me trancado. Aí, você também está saindo do fininho pra me ver ela? Irado. Ela é muito da hora, não é? Eu quero ser como ela quando eu crescer. Aí. Não conta pros meus pais que eu estou aqui. Então está à procura dela. Está é uma flor incoante. Ela fica repetindo a última coisa que ouviu. Legal, né? Legal, né? Legal, né? O que ela fala? Legal, né? Pera. Legal, né? Legal, né? Deixa eu falar com ele pra ver se ela repete o que ele fala. Ok. Quando ele estiver pronto, me avisa. Deixa eu ver. Legal, né? Ai, caraca. Deixa eu ver. Ok. Quando estiver pronto, me avisa. Eu pensei que ela ia falar também, né? Tá. Vou... Vou... Vem aqui, mano. O som da água corrente te enche de indeterminação. Salvar. Tá. Só ver aqui. Tem uma porta aqui, a pressão minha, velho. Vamos pra cá pra ver. Tem aqui. Isto é uma caixa. É, você pode... Tá, tá. Tá, ele está me explicando. Você pode não usar índice enquanto eles têm uma caixa. Intenciosamente um odiador de caixas. Tá. Tem um bagulho aqui, ó. Putz. Eu tenho que desviar, né? Eu posso vir por baixo, né? Do aqui. Tem outra flor dessa? Ah, certeza que vi algo atrás daquela cachoeira. Tá. Vamos lá. Tá. Parece que não tem nada aqui. Será que eu tinha que cair? Não, né? Caraca! Que efeito bonito. Tem um mato aqui. Que isso? Que isso? Oh my God. Que isso? Ele vai me chamar pra batalha. Que isso? Ele está vindo. Que isso? Ele vai me matar. Que isso? O que está acontecendo? Que isso? Ele não sabe que eu estou no mato. Que isso? Ele vai me deixar ir. Que isso? Que isso? Ele sumiu. Que isso? Caraca, velho. Que é um dinossaurinho, o Flip Jack? Aí, você viu o jeito que ela estava te encarando? Aquilo foi irado. Que inveja. Ela estava ali de pé esperando uma eternidade. E você... E aí você... Ei, bora ver ela surrar alguns caras maus. Caraca. Que isso? Ele caiu de cara. Tadinho. Tá. Salvar aqui, né? Uma sensação de temor me encobre. Você mantém sua determinação. Vamos pra lá. O que é isso aqui? Quando quatro somente... Quando quatro sementes, pontes, se alinham na água, elas florescerem. Tá. Ah, entendi, velho. Elas se formam um caminho, né? Tá, entendi. Então elas... Ah, que bonitinho. É tipo um... Pronto. Mas o que é que tem pra cá? Nada, né? Ah, fala sério, velho. Que bonitinho. Elas viram um caminho pra mim caminhar. Eita. O que é isso? Aaron. Flexiona para dentro. Caraca. Vamos bater no Aaron aqui no cavalo. Educação, hobby, talento. Queita. Eita. Eita. Aaron está admirando os próprios músculos. Aaron é gay, hein? Vamos bater mais um pouco nele. Matei o Aaron. Você venceu. Você ganhou 52. Tá, tá. Será que era... Será que era preciso bater nele? Tá ligado? Às vezes eu fico pensando. Será que... É... É preciso bater nos carinhas? Que tipo é essa? Tá, vamos pegar isso aqui, né? Fazer a ponte. O que é isso? É pra cá que eu tenho que jogar, mano? Deixa eu ver. Parabéns. Você falhou o quebra-cabeça. Que? Como assim, mano? Ah, velho. Nossa. Sou muito inocente, velho. Porque, olha. Nossa, eu não pensei nisso antes. Tá, não. Nossa, sou muito inocente. Aí, pro. Caraca. O que ela ouviu aqui? Há muito tempo, monstros sussurravam seus desejos para as estrelas do céu. Se pedisse de todo o coração, tais desejos se tornaria realidade. Agora, tudo o que nos resta são essas pedras brilhantes no teto. Tá, então as pedras... Milhares de pessoas desejando juntas não podem estar erradas. O rei provará isso. Tá, mas que rei, velho. Vamos lá, maninha. Faça um desejo. Cassandra. O Oshua escorrega para perto. Piedade. O par. Fora a mancha chata. Que isso? Que isso? Ah. É um sabão. Que isso, velho? Ah, vou ter que matá-la, velho. O Oshua está enxaguando uma pizza. Não, vou dar uma surra nela para ela aprender. Lava a sua face. Que isso, louco? Que isso? Estou andando de besteira. Era fácil essa. Tá, agora tchau, amiga. Sim, muito vacilona. Você venceu, tá. Vamos lá, tá. Ah, eu já falei com ela, né? Deixa eu ver essa. Eu desejo que a minha irmã possamos ver as estrelas de verdade um dia. Caramba, que triste. Deixa eu ver isso aqui. Olhar pelo telescópio? Não. Pera aí, deixa eu ver o que é essa fala. Ah. Parece que meu horóscopo é o mesmo que o da semana passada. Tá. Olhar pelo telescópio? Sim. Chegar parede? Não entendi. Foi nada, mas... O que é isso? Tinha uma porta aqui. O que é isso aqui? Deixa eu ver se tem algumas coisas para cá. Tem uma... Não dá para ir. O que é que está escrito? Escritas antigas cobrem as paredes. Você consegue entender certas palavras? A guerra entre humanos e monstros. Por que os humanos atacaram? De fato, não parecia haver nada que pudesse temer. Humanos são muito fortes. Seria necessário as almas de quase todos os monstros. Apenas para igualar ao poder de uma alma humana. Tá. Porém, humanos têm uma fraqueza. Ironicamente, ela é a própria força e suas almas. Seu poder permite que ela persista fora do corpo humano até mesmo após a morte. Caraca. Se o monstro derrotar um humano, ele poderá resolver sua alma. Um monstro com alma humana é uma criatura terrível de poder inagualável. É uma ilustração de uma criatura estranha. Há algo muito perturbador sobre essa imagem. Tá. Há algo muito perturbador com essa imagem. Ah, mas esse refeitinho dá... Que isso, louco? De novo ele. Puta que pariu. Que isso? Que isso, louco? Hora de graça. Ah, ele me pegou, velho. Será que tem que fugir? Ah, ele me pegou de novo, velho. Ah, não! Ah, não, velho. Ah! Você ficará bem, Vini. Tenha determinação. Ai, filho da mãe, velho. Vamos de novo. Não tem medo do... Rir da cara do perigo, velho. Vamos de novo nessa bagaça, velho. Já sei que eu tenho que fugir. Ah, ele me pegou. Ah, filha da mãe, velho. Ah! Peraí. Ele tá me procurando Ai, não me acha Filha da mãe E aí, e aí, e aí Ele tá perdido? Ele vai arrancar o mato Achou, não Ele achou o flipjack Velho Será que ele vai fazer algo De mal? Foi embora Ai, meu Deus Caraca, viu Tenso, mano Aí ele veio, ele veio Aí, você viu isso? Undone-me Tocou E eu não vou lavar meu rosto nunca mais Cara, como você é azarado Se você estivesse um pouquinho mais para a esquerda Ai, não esquenta Certeza que vamos ver ele de novo Nem lascando o que eu quero ver Ele sempre cai de cara, velho Nem lascando o que eu quero ver esse maluco de novo O que é isso aqui? Esse queijo está aqui há tanto tempo Que um cristal mágico cresceu em sua volta Eita, peru Ele está grudado na mesa Meu Deus Vamos ver Squeak É a última coisa que ele ouviu, né Que foi o rato Squeak, squeak Eu vou salvar Saber que o rato Talvez um dia Extraia o queijo Do cristal mágico Caraca Isso te enche de determinação Salvar Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado No próximo episódio Eu continuo Um detail Está maravilhoso Tem um misteriozinho ali Ai, como esse jogo é bom Puta merda, velho Um beijo, hein Fui Tchau, tchau